Abre a porta ou a janela Vem ver quem é que eu sou Eu sou aquela abandonada Que o amor abandonou Eu já fiz um juramento De não mais querer amar Para viver apenas chorando Para todo lugar que eu vou Quem canta seu mal espanta Chorando será pior Do amor que vai e volta À volta sempre é melhor Chora viola em sanfona Chora triste o violão Se o que é madalha chora Tu virá meu coração Abra a porta ou a janela Vem ver quem é que eu sou Eu sou aquela abandonada Que o amor abandonou Abra a porta ou a janela Vem ver quem é que eu sou Sou aquela abandonada Que o amor abandonou Abra a porta ou a janela Vem ver quem é que eu sou Sou aquela abandonada O amor abandonada O amor abandonou Abra a porta ou a janela Abra a porta ou a janela Vem ver quem é que eu sou Abra a porta ou a janela Vem ver quem é que eu sou Abra a porta ou a janela Abra a porta ou a janela